Estudantes que vão fazer a segunda prova do Enem no próximo domingo se dividem entre revisar o conteúdo e descansar. A segunda prova pode ser uma oportunidade para recuperar pontos perdidos nas questões de ciências humanas e na redação. Os estudantes terão pela frente mais 90 questões, 45 de ciências exatas e outras 45 de ciências da natureza. Para quem se preparou ou ainda quer estudar, é bom ter em mente os assuntos que tradicionalmente caem na segunda parte do exame. Em biologia, por exemplo, as perguntas relacionadas a células, vírus e anatomia humana estão sempre por ali. Já na temida matemática, é bom saber sobre funções, estatísticas e probabilidade. A Isadora queria revisar estes conteúdos esta semana, mas decidiu descansar e ter confiança no que estudou ao longo do ano. A minha estratégia para o segundo dia de prova é focar em matemática, que pelo menos para mim é a matéria que entre física e química eu tenho um pouco mais de base. Nesse meio tempo eu venho fazendo bastante exercícios de matemática, principalmente os mais fáceis, porque são os que vão alavancar a minha nota pela TRI. O segundo dia de Enem também pode servir para quem não foi tão bem assim na primeira parte da prova. O esforço para elevar a nota final aproxima o sonho de uma vaga na universidade. Este professor de cursinho dá as dicas de como estudar para esta segunda etapa. Se o estudante estuda com as provas anteriores, ele vai perceber claramente que inclusive o grau de dificuldade vai ser o mesmo da prova do domingo. Então, estudar com provas anteriores. Quando errar uma questão, tentar procurar ou um colega que conhece da área, ou de preferência um especialista para saber exatamente o porquê que errou. Outro ponto muito importante, tente não sair chutando tudo. Ele tem que ter coerência na resolução da prova. O que é coerência que a gente fala sempre por conta da TRI? É ele, para acertar as questões difíceis, antes ele tem que acertar as fáceis. Se ele inverter, acertar mais as difíceis do que as fáceis, evidente que vale ponto. Mas o sistema vai abaixar a média dele. E agora, há poucos dias da prova, o ideal, depois de rever tudo, é tentar relaxar. É o que o Lincoln vai fazer. Sábado é dia de descansar, desligar a mente, não prestar atenção em nenhuma coisa relacionada que lembre ao Enem. E essa semana é só para rever conteúdo básico e nada de mais.